Música Nesse último sábado mais de 14 mil pessoas participaram da festa que celebra Manaus como capital dos desbravadores. Vamos ver. Anfiteatro da Ponta Negra lotado. Pérola de 10 anos de idade é exemplo para os coleguinhas da escola. Ela foi homenageada durante o evento por conseguir cumprir a missão que desafia os desbravadores a usar o lenço no pescoço e retirar uma semana depois. É um testemunho de gratidão por causa que eu acho que eu recebi de incentivo para muitas pessoas do colégio por causa que eu vi até gente da segunda série me perguntando se não brigava comigo. E eu disse que não. E aí a pessoa da segunda série disse que amanhã ela ia vir com lenço. No outro dia eu vi com ela com lenço e até o professor dela. Mais de 14 mil pessoas marcaram presença neste fim de semana na festa que celebrava o reconhecimento de Manaus como a capital com o maior número de clubes de desbravadores do mundo inteiro. O evento foi organizado pela Prefeitura de Manaus e pelos representantes dos clubes desbravadores da Igreja Adventista no Estado. O momento marca a capital mundial dos desbravadores Manaus como sede mundial disso. Por quê? Porque tem 342 clubes em vários bairros da cidade com aproximadamente 11 mil desbravadores de 10 a 15 anos que se dedicam com projetos sociais, que se dedicam com a comunidade, fazendo de tudo para fazer um bom cidadão tanto para o município quanto para o reino celeste. O líder dos desbravadores dos países da América do Sul veio para Manaus prestigiar o evento e falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos clubes. E aqui na América do Sul, que é onde eu coordeno, nós temos mais de 12 mil clubes e 330 mil desbravadores. E a base do clube é aventura, amizade e superação. A festa celebrou a inauguração do monumento que representa o relógio do sol, usado pelos desbravadores. Também teve batismo em águas e apresentações de cantores góspeos. Olha, você conhece o programa Centelha? É um programa que incentiva ideias inovadoras, né? Bem bacana, viu, gente? Sobre esse assunto eu falo ao vivo agora com a Kátia Tomé, que é a coordenadora do programa, já agradecendo a sua presença aqui ao vivo com a gente. Coordenadora, muito obrigada. E vamos explicar como é que funciona aí o Centelha? Bom dia, bom dia a todos. Obrigada por essa oportunidade. Então, assim, o programa Centelha é um programa nacional que tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo inovador. Ele é um programa da FINEB em parceria, no caso do Amazonas, com a FAPEAM. Está sendo editado em 21 estados do Brasil. Então, no Amazonas, nós lançamos o edital no dia 27 de agosto e vai até o dia 29 de outubro as inscrições. Então, ele tem como objetivo incentivar esse empreendedorismo inovador visando transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso. A gente pode dar um exemplo aí dessas ideias? A proposta é que cada pessoa, que nós possamos ter duas mil novas ideias, cada pessoa inscreva sua ideia no site, no programa. Ele vai passar por um processo de inscrição, ele cria a possibilidade de capacitações para que a pessoa possa melhorar essa sua ideia. Então, qual é a questão dessas ideias? Que elas possam se transformar em benefícios para a sociedade. Um exemplo, o Uber é uma ideia, trocados é uma outra ideia. Então, diversas... Algo que gere renda, geração de renda, emprego também. Isso. Que ela se transforme em uma startup. Na verdade, a lógica do programa, e esse programa está na fase da ideação, e aí a linha é que a pessoa traga a sua ideia, que vai mudar a sociedade em algo, seja de benefício para a sociedade, gerar empresas inovadoras. E essa ideia, que às vezes a pessoa tem, mas ela não está muito bem elaborada, e pode, dependendo, não ter um sucesso. Então, o programa, ele possibilita capacitações durante o processo. Então, quando a pessoa escrever a sua ideia no site, ela vai ter disponível capacitações, e ele pode mudar, será que o mercado está adequado? Será que minha equipe está adequada? Será que esse meu negócio está adequado? Então, as capacitações possibilitam que a pessoa possa melhorar essa ideia. Então, acho que o bom do Centelha é que ele está preocupado, é um programa que foi criado preocupado para que essas ideias realmente se transformem em empresas de sucesso, e não apenas uma ideia que vai para o mercado e não teve uma boa, não terá uma boa situação porque não foi bem planejada. Que bacana, é um sonho que pode se tornar realidade aí numa empresa, né? A gente vive um momento de crise econômica já há muito tempo, tem muitas pessoas desempregadas, a gente teve aquele boom no distrito de desemprego, e muitas pessoas não conseguem um outro emprego, porque a gente sabe que não é fácil, né? Coordenadora, principalmente para quem tem alguns pré-requisitos, uma idade mais avançada, e de repente você está em casa, tem uma ideia bacana, ó, essa ideia, como falou aí a Kátia, pode se transformar em uma empresa, isso porque há toda uma preocupação do Centelha com a qualificação, né? Isso, a proposta é que essas ideias se transformem realmente em empreendimento de sucesso, né? Então, assim, gerar novas empresas, gerar, mudar um pouco a cultura, né? A nossa cultura, ou seja, trazer mais essa cultura do empreendedorismo, né? Na verdade, assim, fortalecer o ecossistema também do empreendedorismo inovador. Então, assim, o Centelha, ele é uma oportunidade, né? Então, você, quem vai escrever a ideia, como é que se dará o processo? Então, as pessoas podem se inscrever a ideia no... Como é que faz a inscrição? Só para a gente já encerrar. No site, no site, no site programacentelha.com.br, então vai lá... Tem um site na sua tela já, ó, para você fazer a inscrição? Então, aí, lá vai ter o Amazonas, então busque lá o Amazonas, faça a sua inscrição, o seu cadastro. E durante o processo, até o dia 29 de outubro, você pode modificar a sua ideia, melhorar, por mais que você já tenha enviado. Então, essa é a proposta. Assista às capacitações, são diversas capacitações. Nós temos vários parceiros que estão nos auxiliando, também ajudando seus alunos, os seus professores, pessoas que atuam nessas entidades, a melhorar as suas ideias. Então, que possamos ter... O Amazonas possa ter 2 mil novas ideias. Lógico que só chegarão 28 até o final. E cada uma delas receberá até 65 mil para o desenvolvimento dessa ideia. E este processo de desenvolvimento da ideia também terá um acompanhamento. Então, este é um programa, eu penso que é um programa muito importante e uma grande oportunidade. Então, convido todas as pessoas, pessoa física, qualquer pessoa pode inscrever essa ideia. Então, convocamos vocês, entrem no site programacentelha.com.br e façam a sua inscrição. Então, não tenham medo, tenham coragem, porque na medida que você coloca a sua ideia, ele vai ser avaliado e aí você vai poder ter uma noção se a sua ideia é boa, o que ela pode melhorar. Então, essa é a proposta. Tá ok. Então, muito obrigada pela sua participação. Que grande programa. Parabéns aí pelo projeto, viu, coordenadora? Eu vou com imagens ao vivo agora da Avenida Max Teixeira, bem na entrada do Manoa, ali na Zona Norte de Manaus, porque houve um grave acidente nesse momento. Então, a gente já chama a atenção dos motoristas que passam pela Max Teixeira, entrada do Manoa, você vê imagens aí, ó, o trânsito parado no sentido bairro centro, né? Trânsito ali próximo, ali, a escola militar na Cidade Nova. Então, motoristas que passem por ali, se preparem que hoje ali essa área não vai ser fácil, viu? Torquato Tapajós também bem engarrafado. Vamos para as rotas alternativas aí, por dentro do conjunto Parque das Laranjeiras. Você vê imagens da Cheevna Nascimento ao vivo. Houve um acidente de trânsito nesse momento. O SAMU removeu aí as vítimas no local. Então, evitem passar pela Avenida Max Teixeira, bem próximo ali à entrada do Manoa. Agora são 6 horas e 49 minutos. Não sai daí que a gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho